Bem-vindo à aula sobre alavancagem. Você sabe o que é uma alavancagem? Se você tiver aquelas propagandas da corretora te oferecendo mil de alavancagem, 800 de alavancagem, você acha que isso é benéfico pra você ou não? Eu vou te contar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. E antes de começar, já deixa seu like, compartilha, comenta aqui embaixo. Marcelão, I love you. Esse curso é um curso 100% pra iniciantes. É um curso que eu tô destrinchando o Mercado Fólico realmente em detalhes pra vocês. A gente vai abordar assuntos bem detalhados, como alavancagem, swap, spread, coisas realmente bem básicas, porque vocês iniciantes, por muitas vezes, chegam nos meus cursos sem saber realmente o que é cada tipo de assunto. Hoje eu vou falar sobre alavancagem. O que é alavancagem? A alavancagem, ela permite que você possa abrir ordens com um volume maior do que a sua conta suportaria. A alavancagem, ela é vendida pelas corretoras de uma forma muito cruel. Quando você vai a algum site de corretora, você vê muita corretora oferecendo 500 de alavancagem, 1.000 de alavancagem. Eu já vi até 4, 5 mil de alavancagem. O que isso significa? No Forex, o contrato padrão no Mercado Forex é o contrato de 100 mil dólares. Ou seja, se não existisse alavancagem, você não iria conseguir operar valores abaixo desse 100 mil dólares. A alavancagem, ela permite que você consiga abrir ordens com lotes maiores do que a sua conta possa permitir. Eu vou dar um exemplo claro. Se o contrato padrão no Mercado Forex é de 100 mil dólares e o lote padrão é de 1.0, o lote cheio, o que a gente chama de lote cheio é o lote de 1.0, com uma conta de 1.000 dólares, você já consegue abrir um lote de 1.0 com uma alavancagem de 100. Por exemplo, se a sua conta fosse uma alavancagem de 50, você não iria conseguir abrir lote de 1.0 para uma conta de 1.000 dólares, por exemplo. Muita gente vê esse lado como um bom. Todo mundo pensa no ganho. Para o ganho seria bacana. Você abrir um lote de 1.0 para uma conta de 1.000 dólares. Só que na prática não funciona bem assim. Se você quer ser um ProTrader, se você realmente deseja ser um trader profissional, provavelmente você não vai utilizar a alavancagem a seu favor, porque você vai utilizar o gerenciamento de risco a nível profissional. Se você abre 1.0 para uma conta de 1.000 dólares, o que acontece? No mercado forex, geralmente, nas principais paridades, você vai pagar 1 para 1. Se o mercado andar a 500 pontos e você com um lote de 1.0, automaticamente você pode ganhar ou perder 500 dólares. Essa variação troca de paridade para paridade, mas a diferença é muito pequena. Geralmente, Eurodólar, GBPUSD, dólar e iene, vai ter essa exatidão. Então, o que você pensa? Pô, eu tenho 1.000 dólares na conta. Eu entrei com 1.0 porque a alavancagem me permitiu a entrar com 1.0 para uma conta de 1.000? Porra, automaticamente, se você ganha 500 pontos, você faturou 500 dólares. Mas e pensando para o lado contrário? E se o mercado voltar e você for estopado aí e o mercado retornar 500 pontos, 600 pontos, 700 pontos, que é um sopro, provavelmente você vai perder 600, 700 dólares. Para uma conta de 1.000, cara, a gente está falando praticamente aí de seu capital inteiro. Então, eu não vejo muita vantagem em utilizar a alavancagem. Algumas corretoras acabam vendendo a alavancagem como se fosse uma parada bacana e isso acaba atraindo muitos iniciantes. Sendo que, na verdade, você vai utilizar o lote proporcional. A partir do momento que você utiliza o lote proporcional para as suas operações, automaticamente você não vai estar mais utilizando a alavancagem, porque a alavancagem vai apenas prejudicar a sua ordem e não te dar o benefício, porque você não vai acertar tudo. Uma hora você vai levar um stop. E se você estiver altamente alavancado, cara, você vai quebrar a sua conta. A alavancagem, ela não tem nada a ver com o lote que você vai abrir na sua conta. Por exemplo, você tem que definir o risco pela gestão. Antes de você abrir uma ordem, você tem que imaginar, pô, o quanto que eu posso perder nessa ordem? Eu posso perder 1%, posso perder 0,5%, o quanto que eu aceito perder? Esse é o certo pro gerenciamento. Você com uma alavancagem muito alta, você acaba caindo na amardilha de abrir lotes muito grandes e provavelmente é isso que acaba quebrando a sua conta. Então a alavancagem, na minha opinião, ela acaba sendo uma venda no mercado fórex, talvez para iludir iniciante, para pegar essa galera iniciante. Tem muito iniciante que procura corretora por causa da alavancagem, o próprio Inúme já fala, a alavancagem. Ela serve apenas para alavancar a sua conta, mas geralmente o cara que tem a ideia de fazer uma conta alavancada, esse cara vai se prejudicar e esse cara vai quebrar a conta. O que mantém o trader vivo no mercado? O gerenciamento de risco. Então não adianta você procurar uma corretora porque essa corretora vai te oferecer 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 de alavancagem. Eu, por exemplo, eu estava operando com 100 de alavancagem, mas eu nunca utilizei esse 100 de alavancagem. Atualmente a minha conta está com 30 de alavancagem. O que já é bacana e eu praticamente não utilizo tudo isso. Porque o lote que eu abro nessa ordem, eu não preciso de uma alavancagem para poder abrir o lote proporcional que eu estou abrindo ali naquela ordem. Então não se iludam com a alavancagem, não procurem corretoras pela alavancagem. E antes de pensar em alavancagem, pensem sempre no gerenciamento. Porque a alavancagem pode alavancar tanto para o bem, quanto também alavancar para o mal. Esse foi aqui um videozinho de alavancagem, mudando a mente de vocês aí, porque vocês vão para a internet, aprendem tudo errado. Tem muito lixo no Facebook, tem muito lixo no YouTube, então infelizmente vocês são muito manipulados por isso, porque vocês aprendem errado. Isso é fato. Eu vejo isso direto no laboratório, e o objetivo desse curso, por ser um curso fórex para iniciantes, já é dar um norte, principalmente comportamental, e um norte de ideias aí, para vocês que estão começando, começarem da forma correta. Beleza, rapaziada? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho